Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vou trazer pra vocês uma maquiagem usando só produtos abandonados Sabe aqueles produtos que bombaram muito há anos atrás e a gente esqueceu, deixou ele na gaveta? Então, vou usar todos esses produtos aqui com vocês Então, vamos lá começar São produtos, gente, que bombaram muito, assim, há anos atrás pra gente era novidade, pra gente era lançamento e que hoje em dia a gente deixa meio esquecidinho, sabe? Deve ter produto aqui até vencido, se bobear Hoje eu quero começar pela pele Então, minha pele já tá limpa, vou começar hidratando e olha o que eu vou usar A magia de unicórnio da Colos Eu acho que foi a primeira marca baratinha, assim, mais de fácil acesso a lançar esse produtinho que era brilhosinho em conta-gotas O meu, inclusive, vai acabar agora Porque, de verdade, eu usei demais Depois que a Colos lançou esse produto, eu acho que foi até em 2016 Começou a ver várias lágrimas de unicórnio Nessa pegada Tem muitos produtos que eu já nem lembro mais como que é a ação deles no rosto Como que fica Sabe? Essas coisas assim Ele tem essa texturinha mais de água Hoje em dia tem vários produtos nesse estilo no mercado Você consegue encontrar muito fácil E é legal, né? A gente vê como que o mercado tá evoluindo cada vez mais O meu vai vencer no final do ano que vem A pele fica bem gostosinha, bem hidratada Você consegue sentir Não tampa poros nem nada Mas fica, ó, bem bonita Gostei Vou agora aplicar um primer Um primer que eu usava demais aqui com vocês no canal Que eu sempre indicava, inclusive, pra uso profissional Não sei se vocês conseguem encontrar ele hoje em dia É o primer Soft Matte da Verídica Também não sei se essa marca vocês conseguem encontrar fácil Ele é um primer pra disfarçar os poros, sabe? Eu achei legal fazer esse vídeo Porque é até uma maneira de mostrar como a gente muda nossos gostos Como a gente muda nosso olhar pra maquiagem Olha, realmente, esse primer, gente, ele é muito bom A pele fica muito lisinha Vou aplicar um iluminador antes de vir com a base Eu vou usar esse aqui que eu acho também que é um dos meus produtos mais antigos Quem lembra daquela moda do iluminador líquido, hein? Eu acho também que vocês não conseguem encontrar mais esse produto Pra comprar, não sei Esse daqui é o Shine Bean Vou aplicar, ó Nas áreas de maior iluminação Nossa, ele tem uma textura muito sequinha Eu tinha esquecido O meu, inclusive, já tá até acabando Vai vencer ano que vem também Olha, ele deixa a pele muito bonita Um glow lindíssimo De base, essa daqui foi Febre Que é a famosa base da Tracta Essa daqui que eu tenho É aquela de cobertura média Tem aquela outra de cobertura alta Que foi o maior estouro na época Não lembro da textura dessa base Eu sei que a outra era rebocão Inclusive, na época, eu fiz resenha pra vocês Nossa Vou espalhar com a esponjinha Pra gente ver Essa base da Tracta Além dela ser uma base rebocão Ela tem uma textura grossa E hoje em dia a gente tá mais acostumada A ver bases com uma textura um pouco mais leve Um pouco mais fina Porém, com uma cobertura muito boa E eu acho que por isso que muita gente Hoje em dia não gosta da base da Tracta Eu lembro que ela era super usada também Pra uso profissional na época Eu não sei se ainda vendem essa base Não faço ideia Fiz aqui a aplicação Pra ser bem sincera Não tô achando a pele tão feia assim É, realmente Ela tem uma sensação mais pesada na pele Você, olhando pessoalmente Você consegue ver que eu tô com uma base Assim, rebocão Mas ela não fica uma base feia De corretivo Eu trouxe dois Que, assim Paixões da minha vida Primeiro era o Naked Skin da Ruby Rose O meu, inclusive Eu não sei nem se isso aqui tá na validade Hum, vai vencer só Sem que ser esse ano ou outro Legal Mas tá com um cheiro Forte Hum, gente Acho que não vai funcionar não, hein Ele tá meio que oxidado, ó Esse daqui Vai vencer em 2022 Ele é o Perfect da Louis Ansi Com toda certeza Esse era o corretivo Que eu mais usava Na minha vida E hoje em dia Eu não sei porque eu uso tanto ele Acho que por conta das Novas variações Que tem no mercado E esse daqui Eu não sei se vocês conseguem Encontrar mais Mas eu usava muito Ele é um corretivo Sensacional Ele tinha uma cobertura Muito boa Ele iluminava muito bem A minha pele Eu tenho a impressão Que quando a gente fica Muito tempo Sem usar um produto Ele parece que muda A textura O cheiro Por mais que não esteja vencido Tipo esse aqui, ó Da Ruby Rose Tá oxidadíssimo Com uma textura Super diferente Tânia dessa pele, hein O que vocês estão achando? Ai, era só produtos Que eu amava demais Vou fazer meu contorno Eu vou usar um produto Que se você nunca Cumprou ele Por indicação minha Eu acho que você Não tava me seguindo direito Bronze Zanda Mahave Gente, eu usava Esse daqui igual água Esse aqui já deve ser O terceiro Eu acho que eles ainda Vendem esse produto Não tenho certeza Eu gostava muito dele E do pó translúcido Porque tinha um pó translúcido Mais escurinho Pra fazer contorno Ele era mais frio De blush Eu trouxe pra vocês Um em bastão Que eu usava demais Que é o blush Stick Da Fenza Esse aqui não tem cor Mas gente Eu usava esse daqui Mais do que tudo Nessa vida Usava muito Por cima Eu vou aplicar um blush Que hoje Eu não me vejo Usando ele mais Como blush Que é Esse daqui Dessa embalagem Da Ruby Rose Eu era viciada Em tom de blush Assim Meio amarronzado Está vendo? E esse aqui É o número 4 Da Ruby Rose Gente, ele deve Estar vencido Ah não No final do ano que vem Ele vai vencer Mas eu era apaixonada Por esse tom E ó Sempre amei blush Com brilho E ele tem uma pegada Realmente mais Amarronzada Hoje em dia Eu já não Não me vejo usando ele Como eu apliquei Um mais rosado Por baixo Ainda ficou mais rosadinho Mas Ele é bem Amarronzado mesmo Eita que eu exagerei Lá vem o povo Chato Se incomodar Com o meu blush 100% Nem aí De iluminador Eu peguei um super famoso Que era um dos assim Mais pá Na época Todo mundo queria Esse iluminador Que era o duo De iluminador e bronze Da Belle Angel Gente Se você nunca comprou Esse iluminador Por minha indicação Miga Não sei o que aconteceu Contigo Mas gente Isso aqui Era o auge Do auge Na época Do iluminador Olha Nossa Ele ainda é muito lindo Era super difícil Você encontrar ele Porque ele era Muito famosão Mesmo Ele era comparado Com vários Super caros Gringos Enquanto eu vou Fazendo a maquiagem Eu quero que vocês Vão comentando aqui Se você tem algum Desses produtos Se você ainda usa Se você passou Pra frente Se você comprou Por minha indicação Tô aqui de olho Em tudo De pó O primeiro que eu conheci Que era pó solto Que tava naquela moda De fazer o baking Embaixo Foi esse daqui Da Fundy Gente Que era o pó solto Amarelo Esse pó Inclusive Eu ganhei de uma marca E olha só Como é que tá o meu Tipo Não tem quase nada Só tem um restinho Aqui Dá pra ver? E eu usava muito Esse pó E hoje em dia Eu não uso pó banana Pó amarelado Em mim Porque eu acho Que ele escurece O meu corretivo Eu não sei Como é que antigamente Eu conseguia usar Mas eu usava demais E amava Tirar todos os vincos E vou vir ó Aplicando Dá pra ver Que ele fica mais amarelado Olha isso Super amarelado Pronto Agora a gente vai pros olhos Eu vou começar preenchendo As minhas sobrancelhas E eu vou usar esse produto Que com toda certeza Eu já tive uns 5 dele De tanto que eu usava Demais Que é o do de sobrancelhas Da Mahave Não sei também Se eles vendem ainda Hoje em dia Vocês sabem Que eu já não gosto Tanto de preencher A minha sobrancelha Com sombra Porque eu acho Que demora demais A pastinha Só com uma pegada Você já preenche tudo É... Quando é a sombra Você tem que ficar indo Pegando produto E tudo mais Mas... Nossa Acabei de me lembrar Por que que eu amava Esse produto Ele é super pigmentado Ah, e deixa eu falar Uma coisa pra vocês Não é porque eu parei De usar Que eu não uso tanto Que o produto Seja ruim Mas é porque a gente Fica super empolgada Com coisas novas E aí a gente Quer testar tudo E o mercado nacional Ele tá crescendo Cada vez mais Estão sendo produtos Incríveis Então a gente Fica meio que perdida, né? Vamos agora Para os olhos Pra sombra E vocês vão gritar Agora Com a palheta Que eu trouxe Eu sei que muitos Já devem te confiar Qual que é Claro que tinha que ser A palheta da Belly Angel Que é a minha Coitada A minha tá detonadíssima Essa palheta, gente Ela foi estouro Foi febre Ela era a palheta Que tinha super os tons Que tava usando na época E eu já fiz Tantos tutoriais Usando ela Que eu já perdi Todas as minhas contas Eu já fiz tanta maquiagem Com ela Que eu nem sei O que é que eu vou usar Aqui Vou começar Com Esse tom aqui Um marrom Meio quente Vou esfumar aqui Ai, essa palheta É maravilhosa Eu já cansei De indicar ela Pra vocês Pra uso profissional Como eu já disse Foi surgindo outras E aí a gente acabou Deixando ela mais de lado Mas é uma palheta Que eu indico Demais Vou pegar Esse tom aqui Que é o marrom Mais escuro Ela é Olha Pigmentadíssima Muito boa Muito boa Mesmo Eu usava demais Vocês até falavam Pra eu parar De usar ela Porque eu só usava ela Vou vir agora Com esse tom De amarelo Dela Que também Foi uma palheta Que bombou muito Por conta desse amarelo Teve uma época Que tava bem forte E era bem difícil De encontrar O olho vai ficar Basicamente assim Eu vou aplicar agora Um pigmento Que gente Eu tenho certeza Que uma de vocês Que me acompanha Há muito tempo Já comprou ele Por indicação minha Que é ó Esse pigmento Da Mahave Eles tem várias cores Não sei também Se ainda vende Mas ele era aquele Que subia assim Sabe Tipo batonzinho Ele é um pigmento Branquinho Que reflete Totalmente dourado Ó Nossa Perfeito Gente Eu usava isso aqui Demais Demais Vamos agora Pro delineador E um delineador Que eu usava Muito Inclusive O meu tá Tipo no fim Que é ó O da Belly Angel Gente Quem lembra Ele já foi super comparado Com o da Inglot E muita gente Amava ele Vai vencer ano que vem também Eita Que eu vou ficar sem maquiagem Ano que vem Tá tudo pra vencer ano que vem Vamos ver se ele funciona Ó Funciona Eu gostava muito De usar Delineador em gel Porque ele ficava mais opaco Sabe Era difícil a gente conseguir encontrar Um delineador líquido Um pouco mais Opaco Mas hoje em dia Eu não tenho paciência Eu acho que demora Muito Eu vou esfumar aqui O finalzinho E agora a gente vai pro cílios E com toda certeza Um cílios que eu usava muito Era o da Kylie Foi eu acho que a primeira marca A trazer esses cílios mais espalhadinhos Mais efeito mink Pronto Olha Colei meus cílios Hoje em dia Eu já não uso tantos cílios da Kylie Porque A gente tem uns com mais qualidade Um acabamento um pouco melhor Batom A gente sempre tem vários Então eu peguei esse daqui Da Ruby Rose Que ele era meu vício Esse é o 56 Da linha tradicional E ele é aquele tom De marrom caramelo Na época dos batons da Kylie Jenner Ele fez muito sucesso Pronto Finalizei a nossa maquiagem O que vocês acharam? Eu achei que a maquiagem ficou super bonita Se você gostou desse estilo de vídeo Não esquece meu like Que ele é super importante Se inscreve aqui no canal Pra você não perder mais nada E não esquece de me contar Qual é o produto Que tá aí na tua gaveta Há muitos anos Mas você não consegue Se desapegar Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau